Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com a Tamara, Tamara Aparecida Ferneda, Ferneda aqui no estúdio. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, gente. Eu sou uma apaixonada por artesanato, vocês sabem disso. Eu já fiz várias matérias e a minha paixão. Pena que hoje o meu tempo é tão escasso para o artesanato, mas eu gosto. E a Zélia, ela que trabalha no Planalto, no Big Planalto, um dia ela me chamou, eu tinha recém feito um merchan para o Planalto, até para o Dia das Mães. Ela me chamou, ela falou do filho, das velas decorativas, que o filho vai abrir uma loja. Daí ela perguntou para mim se eu faria uma matéria. Claro que sim. E nós vamos levar para vocês um pouquinho, uma pequena amostra do que é as velas decorativas. Gente, eu, para falar bem a verdade, eu nunca vi uma empresa que vendesse vela decorativa aqui na cidade. Eu nunca vi. A última cidade que eu vi que vendia vela decorativa foi Palotina, mas muito pouco. Era uma loja de artesanato onde tinha vários itens, né? Não era só as velas. Mas agora, breve, nós teremos a empresa de velas decorativas na cidade. Se vocês soubessem, o perfume que está na minha casa, que delícia, gente. É muito bom. E a Tamara veio para conversar com a gente e vai falar um pouquinho sobre a empresa dela que vai abrir, ela que faz as velas. Então, é tudo muito bonito. Eu estou com minha, com gente, é. Além de ser chique, é cheiroso. Tamara, tudo bem? Oi, tudo bem. Eu vejo assim, você é uma menina. Gente, ela não tem carinho de 20. E já, assim, com tanta responsabilidade, fazendo esse produto para vender. Isso. Nós estamos, assim, muito... Empolgados. Isso, isso. Muito empolgado e é uma grande oportunidade mostrar o nosso trabalho, né? Para todos e o nosso público, ele é um público em geral. A gente atende, é, decoração, é, o pessoal que trabalha com eventos para decoração de casamento, aniversário. Pode estar lá entrando em contato depois com a gente ou visitando a nossa página. É, a gente faz lembrancinhas também para casamento, aniversário, chá de bebê. Olha só, gente, ela não trabalha só com as velas decorativas. Eu falei. Muitas coisas em volta dessas velas decorativas e perfumadas, envolve muitas outras coisas. Isso. Nós fazemos também, é, velas para piscina, é, flutuantes para... Ai, que romântico. Também, agora no dia dos namorados, né? É, quem quiser fazer aí uma surpresa ou esposo, esposa, namorado, isso. Só entrar lá em contato com a gente. Gente, muito bonito. Tanto que nós colocamos, né, uma flutuante, que nós colocamos água e colocamos a vela, é, para ver como que ficava. A gente fica muito bonito. E ela colocou as pedras no fundo, que vocês acompanham nas imagens, e bacana. Agora imaginou já um um jantar bem romântico, essas velas decorando a piscina. Se não tem piscina, coloque na banheira, né? Sabe por que que eu falo banheira? Porque é uma época fria, né? Por que não aquecer o ambiente e deixar aquela banheira bem atrativa com velas decorativas e perfumadas? Eu acho o show, gente. E falando em velas decorativas para pôr em volta da banheira, quanto tempo elas ficam mais ou menos acesas? Olha, tem de três horas, cinco horas, até mais. Ah, então dá tempo. Dá, tranquilo. Dá tempo de você decorar a banheira, né? Usufruir de tudo, né? Dá para usufruir da vela, do perfume dela, do seu amor, tudo, né? Um bate-papo gostoso, tomando champanhe, por que não? E velas, né? Eu já vi muitos ambientes, assim. Fica muito bonito e tenho certeza absoluta que é inesquecível, tanto para ela quanto para ele, né? Isso. E a gente tem também as decorativas, que para o pessoal, quem quiser decorar dentro de casa, pode pôr no móvel, no banheiro. Tem as aromáticas que tem de canela, o perfume que a pessoa quiser, eu posso fazer por encomenda também. A casa e o banheiro sempre ficam perfumadinhos. Fica uma delícia. Ah, gente, eu sempre falo que um banheiro bem arrumadinho, bem organizado, é muito bom. Você tem prazer em poder, né? A pessoa, a visita chega na sua casa, onde fica o lavabo, né? O banheiro e você poder encaminhar a pessoa para um banheiro bem cuidadinho. Isso. Nossa, fica um cheiro maravilhoso. Claro que fica, gente, bem perfumado. E eu até perguntei pra ela a respeito do perfume, né? Falei assim, se tem que ser escolhido, como é que é, não é qualquer perfume, né? Que se coloca na cera, no caso, para a produção da vela perfumada. E você me falou o quê? O perfume da vela é feito direto na vela, derretido junto com a cera. E a essência é por encomenda. A essência que o cliente quiser, a gente faz. O modelo que o cliente quiser, a gente também faz. Agora, só me perguntar, se você vai esquentar, você vai fazer a cera. Gente, olha que rosa mais linda. Então, você faz... Essa aqui é flutuante? É, se você, por exemplo, coloca o perfume na rosa, a hora que esquenta, não altera? Ela vai soltar o cheiro na queima. Aham. Então, fica bem... Fica bem cheiroso. Você sente bem cheiroso e não muda o perfume? Não, não muda. Se a pessoa gosta daquele perfume do Boticário, falando aqui do Boticário, né? Então, se você escolher o perfume, vai ser colocado na vela, aquilo que você quer. E se você é acostumado daquele perfume para o namorado, né? Ou para o esposo, ela vai colocar esse perfume na vela para você ter aquela noite especial com o seu amor, né? Então, eu achei muito bacana, a gente vendo isso aqui, a gente lembra de casamento, né? Casamento, ou até mesmo bodas de prata, porque a vela é trabalhada em prata. É muito bonita. Essa vela, ela é especialmente, assim, para um ambiente dentro de casa. Ela é decorativa essa, ela não é aromática. Ela tem os pezinhos para não sujar o móvel, para ficar, assim, um ambiente mais chique, mais bonito, né? Um ar de limpeza, né? Isso. É isso. Muito bacana, muito bem trabalhada. Agora, eu me pergunto, né? Você, tão jovem e fazendo essas velas, aonde que você fez o curso? Eu já perguntei para ela, ela fez esse curso muito longe. Foi uma tia minha de Porto Velho, Rondônia. Ela trabalha lá há muitos anos já, tem a fábrica. E ela, um dia, chegou aqui e, andando pela cidade, viu que não tinha nada do que ela fazia lá, né? Aí, ela falou, por que você não faz aqui? É uma boa. É uma boa pedida. Isso. E eu vi que não tem aqui. Aí, ela me ensinou como fazia. E daí, a gente pediu as coisas e começamos a fazer. E deu certo. Já tem dois anos agora que a gente vai abrir a loja, né? Então, você está há dois anos fazendo isso. Isso. Já tem. Você se aperfeiçoou bem. Você procurou fazer bastante velas decorativas. Você vendeu muito já. Você falou isso para mim. Agora, você acha que está na hora de você expor o seu produto e ter uma loja? Sim. Está na hora de inaugurarmos a loja, né? Final do mês. E... Onde vai ser? Já que está falando da loja. Sim. Vai ser no Nova América, rua José Donizete Batistela, 2480. Isso é bairro? Isso. Isso é um bairro. Então, gente. E telefone? Vamos deixar o telefone? Telefone tem o DATIN 9842-8506. Depois a gente coloca no rodapé aí todos os telefones que ela tem, os contatos, para que você, se você se interessar, né? Se as pessoas quiserem fazer encomenda, pode? Pode. Só ligar no nosso telefone. É porque nós já estamos mês de maio, hein? Isso. Os namorados, gente, daqui uns 30 dias. Então, tem que fazer. Rápido. Tem. É bom encomendar já... Com antecedência. Com antecedência. Porque nos dias mesmo, é bem corrido. E depois não é uma encomenda só. São várias. É. São várias. Isso. Para você fazer uma rosa aqui, nós mostramos a vermelha. Essa rosa aqui, ela tem o fundo vermelho das pétalas e ela tem as bordas brancas. Isso aqui você tem que trabalhar, tem que ser trabalhado legal para ficar assim? Sim, ela é feita em duas cores. Primeiro a branca, esfria um pouquinho e depois a vermelha. Depois você completa com a... Isso, completa a forma. Hum, que perfume gostoso, gente. Maravilhoso. Muito bom. E essa aqui também é flutuante, viu, gente? Que bacana. Olha vocês aí, os maridões. A esposa merece, viu? Então, vamos cuidar aí. Rosa diz que é o que a mulher mais gosta. Eu achei uma graça as tulipas feitas de vela, gente. Aqui, na verdade, é uma tulipinha grande e parece que tem uma pequenininha no meio, né? Isso. Só a do meio vai ser acesa. Ela pode ser usada como decoração só também. Se não quiser acender, pode pôr no banheiro. Essa fica bem gostosa e ela é bem bonita também, né? Verdade, muito bonita. Posso te perguntar quanto que vende uma peça assim? Uma peça assim é vendida a 20 reais. Só isso? Isso. Isso, gente. Olha só que em conta a peça que você pode ter para muito tempo. Eu tenho uma vela decorativa aqui que já deve fazer uns 20 anos. E... Nossa, a minha já é antiga. Eu mesmo ganhei do prefeito de palotina. Do casal, no meu aniversário. Olha que linda. Muito bacana. Então, é um trabalho, um artesanato, que dá para todos terem em casa e usufruir dessas belezas. Olha só a delicadeza. Todas elas estão aqui pastificadas, tá? Porque se não suja, né? Como que você faz esse trabalho, esse miolinho? Ela é o mesmo trabalho da outra. Primeiro a branca, depois a vermelha. E a forma é uma forma de silicone, né? Que a gente... A gente faz também as formas. Porque, assim, sai do nosso jeito, né? Do jeito que o cliente pede. Do jeito que a gente imagina. Isso. Deve ficar bonito. Aí encomenda. Ah, eu quero uma vela de tal formato, tal jeito, tal cor, cheiro. A gente faz também. Amém. Adorei, gente. Nós vamos repetir para vocês. É o endereço. E mais ou menos... Bom, final do mês... Mês de maio vocês vão inaugurar? Isso. Mês de maio. Então, vocês vão inaugurar mês de maio. Você vai avisar a gente quando for inaugurar? Vamos avisar, sim. E daí nós vamos mostrar para vocês como que ficou a loja da tamada. É claro que nós vamos ficar na torcida, né? E que Jesus abençoe eles, que eles consigam. Ela faz velas. E a sua mãe? A minha mãe trabalha com bolo. Ela é boleira, gente. Bom, eu faço a culinária em casa, tanto eu quanto o Denis. O Denis faz para mim e eu faço para a TV, né? Mas vocês já perceberam que eu gosto muito de bolo. Eu gosto de inventar bolo, bolo de fubá ou de baunilha, bolo de morango, bolo de banana, pão de banana. Eu gosto muito disso. Gosto de criar. E também, claro, fazer o integral e assim por diante, como nós temos muito, né? O que fazer e de sementes também. E ela é boleira. E ela vende bolo? Vende. Ela tanto faz os para casamento. Ela faz então bolos lindos para casamento. Ela faz para casamento os bolos falsos e faz os bolos, que é uma delícia. Nossa, imagina. Sim. O nome dela é Andrea. Andrea, isso. Bom, o telefone é o mesmo, se alguém quiser encomendar bolo. Pode ligar no mesmo telefone. Mas nós vamos fazer uma matéria com ela também. Nós vamos mostrar o bolo falso dela. O bolo falso que a gente fala é aquele bolo só decorativo para o casamento. Mas geralmente tem aquele bolo gelado, tudo embaladinho, lá para você comer na festa, viu? Então, nós vamos mostrar para vocês, assim que a gente tiver a oportunidade. Andrea, um beijo grande para você. Que bom. E se você quiser vir fazer um bolo aqui no programa Nossa Casa, você está convidadíssima, tá bom? Porque nós também gostamos, né? Isso, isso. Bom, você quer deixar algum recado, algum agradecimento? Fique à vontade. Bom, eu agradeço por estar aqui hoje, né? E o nosso contato, repetindo, né? É Jardim Nova América, rua José Donizete Batistella, 2480. E o telefone para contato é da TIM 9842-8506. Eu agradeço teu carinho, tua atenção, por você ter vindo aqui mostrar esse trabalho tão lindo e tão cheiroso. Sim, eu que agradeço. Manda um beijo para a sua sogra, Célia, tá? Beijo, sogra. É, através dela que nós chegamos até você, né? Se não fosse ela, talvez não teria essa oportunidade. É, mas com certeza não teria. Porque nós somos lá, depois ela fica observando, ela vê a gente trabalhando, ela vem e conversa. E é isso, se você também gostaria de mostrar seu produto, falar do seu produto, é só entrar em contato conosco. Telefone da TIM 9768-2411. Teremos imenso prazer em poder mostrar também o seu produto. Porque muita gente fala assim, não, toda essa crise não tem que divulgar nada. Gente, é agora e é a hora de você mostrar o seu produto. Faz um preço especial, porque você acha que o pessoal da TV também, nós estamos vendendo publicidade, você acha que nós também não fomos atingidos? Sim, nós também baixamos um pouquinho o preço, tá bom? Se você quiser divulgar, nós também estamos na mesma linha que você. Então é a hora de você divulgar o seu produto e nós levarmos isso para o público de Moarama e toda a região. Porque nós chegamos muito bem em Assis, nós chegamos muito bem em Campo Morão, né? Quero mandar um beijo para o pessoal de Araruna, que entram tanto em contato comigo, que gostam do meu trabalho. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. O pessoal aí também de Assis, Chotobriã, Palotina, o pessoal que acompanha a TV Caioá há tanto tempo. Beijo grande para todos vocês, o Canal 9 Assis, né? E o 32 lá de Campo Morão. A todos vocês, o meu beijo, o meu abraço, muito, mas muito obrigada por vocês fazerem a nossa companhia todos os dias. A qualquer hora, eu estarei aí em Assis, Assis, Campo Morão, lá em Araruna, fazendo uma visita para esse pessoal que acompanha o programa Nossa Casa. Eles já pediram para mim, Tamires, vem passar o final de semana. Eu vou assim, pode ter certeza que sim. Heloína, beijo grande para você, para a tua família que acompanha tanto o programa Nossa Casa e tantos elogios que você tece ao nosso trabalho. Muito obrigada. Eu fico por aqui com a Tamar e nós vamos para o apoio cultural e já volto para dar um tchauzinho para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho